A ideia que eu trago aqui pra vocês são quadros. Os quadros são meio óbvios, né? Mas não tem problema, todo mundo gosta. E aí eu já trouxe aqui pra vocês uma primeira imagem de um quadro que chamou bastante atenção. Essa sala de jantar aqui é uma sala de jantar em estilo art deco, né? Como vocês podem ver as características dela, pela cadeira, né? Que é o veludo, o lourado. E essa cadeira, ela é verde, e o que tá combinando ali com ela são os quadros. Esse quadro não tem só as nuances verdes para combinar com a cadeira, mas tem também o dourado. E aí você encontra o dourado também nos pés da cadeira, na luminária e nos pés da mesa, que é meio marmorizada. Que o quadro também é mais marmorizado. Então tudo ali tá se combinando e tá trabalhando uma paleta de cores que ficou super legal. A segunda imagem que eu trago aqui pra vocês, ela já tem uns quadros, né? diferenciados, com tamanhos diferentes um do outro. Tem paisagem, tem frase. E ele tá dando um pouco mais de destaque nessa parede, que ela é um marrom mais fechado, um marrom mais frio. Aí tem uma mesa mais marrom e, de repente, veio uma luminária retrô-vermelha ali. Então tá bem num conjunto diferente de estilos, mas que ficou muito legal. E eu acho que as cores do quadro estão bem dentro da paleta de cores e ele quis trazer um ponto diferente de cor na luminária apenas. Então você pode fazer esse jogo de cores aí também. A terceira imagem que eu trago aqui pra vocês, em relação a quadros, é um quadro grande, numa parede pequena. Então tá um quadro ali que ele chama atenção e, ao mesmo tempo, não chama atenção. Ele tá com uma cor totalmente fora da paleta de cores, que é uma paleta de cores branco com marrom, que é do amadeirado ali, e ele veio com uma cor azul pra chamar atenção. Da mesma forma que a pessoa anterior fez com a luminária vermelha, eles fizeram aqui com o quadro. Então colocaram um quadro bem grande, azul, numa paleta de cores totalmente diferente. E ele trouxe uma presença diferente ali. Só que ele tem uma textura ali, a imagem dele é uma imagem neutra, não tem nada ali. Ele é como se fosse uma textura azul no quadro, por isso que ele não chama tanto atenção. Se fosse, por exemplo, uma paisagem, alguma coisa assim, talvez chamasse muito mais atenção. Mas a pessoa fez esse equilíbrio de colocar um quadro azul, totalmente fora da paleta de cores, só que com uma estampa neutra, que não vai chamar tanto atenção. Então gostei muito aí.